E fala galera do YouTube, beleza? Tô falando de MCJ, tô trazendo mais um vídeo aqui desse Antártida 88 Tipo, né? Era para... Eu tô trazendo mais aí, só que o Edson me falou que... Pra jogar os próximos níveis não precisa... Comprar, né? Precisa só ver dois anúncios e pronto Aí aqui eu... A pior cagada que eu fiz foi que eu desinstalei o aplicativo O jogo que achando que tinha que pagar Aí foi pro Edson me falando aquilo Eu tive que refazer tudo que eu tinha feito Pra poder, né? Chegar naquela parte que tinha parado Que bom, você pode ver se é meu rosto, né? É meu rosto, né? Meu rosto A câmera que eu tô usando o meu celular Só no meu vó aqui Só no meu vó aqui Aí, né? A qualidade tá meio ruim e tal, né? Porque... Aí, então... Aqueles coisas de luz, tal, né? Que eu digo que eu pertenho Mas me pergunto que eu tenho, né? Como eu disse, né? E aqui, né? Vamos continuar aqui o jogo, né? Lembrando, se você for novo, então não esquece de escrever E ativar o sininho Pra novos vídeos Ei... Nossa, te botar muito surto nessa merda aqui Tô sentindo menos Aí mesmo que eu cheguei só até essa parte de espiladeira e pronto Se for aqui Aí eu parei de jogar Aí não sei mais o que é fazer não A partir da aqui Ai, meu Deus, tem isso Ai, fica aí Ok, ok Ok, por aqui Não, não, não Uh, 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 uh Ai, meu Deus, eu caí Amor, é um bagulho mais tenso Que é checkpoint, é? Não Não É, mas eu só puder o grito que ela dá Ah, que saco, velho Bota tudo, né, amor O que eu gosto é que chegar aquela bandeirinha Eu tenho que dar uma rampada lá, né Putz, pera Eu me esqueci Onde é que é que... Onde é que fica a bandeira Aqui, vem aquilo aqui Acelera, acelera, acelera Boa Você tem que capotar Ai, 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 ai Ok, né Ok, eu tô com as pessoas que a gente vai cair desse desfiladeiro bem aqui O orgasmo no do, parece que vai acabar Vai dar uma merda, de certeza Quase certeza Ai, tá muito estreito, na moral Aí, cheguei no lugar Cheguei no lugar aqui, né Deixa eu ir, tem que pegar O que deu pra abrir aqui Com uma cartinha, né E eu só não vou ler Porque senão você vai ficar muito longo Ova, a munição Também como você pode ver Eu tenho muito mais munição Ó, 18 Mas eu acho que eu tinha bem pouquinho Dá um seito aqui, né Quando eu te morrer A gente vai fazer tudo Caraca, eu acho que tá dando muita bala Vai dar merda, com certeza O que dá pra pegar Dá não Deixa eu ver aqui, né Acho que eu peguei tudo aqui, né É, eu dou folha aqui, né Você vê que esse gerenciar de que me pede conectado Pensa uma mesinha ali Se vocês puderam ver, né Ai, é Caraca, não, mano, não tem isso aqui Minha nossa senhora, quase Então aqui, tô falando pra face Que tá só me volto pra ver Tá tudo certo aqui, né Se não saiu do lugar a câmera Eita, fica assim Eita, frilga Já botou tudo Agora, mano, superar o bloqueio Ah, eu vou lá Ai, 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 e bicho-bicho, bicho-bicho-bicho-bicho-bicho-bicho-bicho-sea-pijk Dicopola aqui, né Toma, toma 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 Ai, mas Vamos lá vai até o louren é que isso também é importante fazer tábua de madeira posso subir não é não é isso eu sou esse grupo é o que espera que eu participo de novo participo não moto de neto eu acho que nós devemos sair e rapaz o bicho aqui vão atropelar eu sei que eles batem no bicho ficar se preparar é uma placa pronto galera voltei aqui né demorou pra cá que assim e ela que chamou e não vai para mim sim e tem isso e como que eu vim para ele e a entendi agora que a gente mata esse bicho aqui na moral o que a moral que morre eu acho que eu acho que é muito ruim que vão customizar os os botões hoje podia ficar e tal é mas botão de troca de ano que nossa senhora troca de ar toda o cara que tá um tanto de bala que eu tinha eu tô com cinco agora namorado é o rápido trabalho é se tentar para cima só que é como não chega tem que ficar aqui ó mas não tô está quebrado E aí o ok né o que eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer o que eu tenho para descer o que é que eu tenho que fazer agora aqui né o aperitivo eu tô vindo para cá E aí não 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 tá se tá escrito isso a peixe tá se tem que fazer aqui eu acho que tem que fazer nesse lugar aqui certeza e vai tentar aí precisa para entrar aqui é uma missão é nada que nada aqui o bicho tem aqui fora a sua perfuração que te médico é o bicho ali E aí eu cheguei o que eu vou fazer aqui eu vou carregar aqui hoje machado moral estava muito demais machado é ridquê um machado Oh, é uma espingarda, gostei, gostei, é uma espingarda, em Ok, né? Mano, é uma espingarda, uma espingarda está perto, pode chegar uma espingarda aqui, né? Eu acho que... Ah, já estou com outro cartão agora O meu cartão vai estar bem aqui, com certeza Faleceu Ah, esse daqui é um daqueles caras que eu tomei um susto no meu primeiro vídeo Olha o meu morto aqui Cartão-chave Quem é que é esse? Caraca, o meu pai dele Opa, caixa Opa, mas não é só As pingaia Eu sempre fico botando o dedo bem pertinho Ai, que isso? Tô, acho que tu veio Caraca Aqui, achei a lanterna Agora dá pra entrar lá embaixo Aqui, não sou a pingada 3, não sou a pingada Cadê a pingada? Sabia esse empate, eu não vou mandar Nada aqui Eita, pegou dois Aí, errei Toma, toma É morrido, não, não, não Caraca, que isso Quase faleci Achei que era só dois, mas parece que era três Peraí que meu pra cá agora não, deixa eu lute aqui É, já foi tudo aqui, não tem nada aqui Melhor ir com a pistola, né? Vou garantir Queijo, cadê a pingada, cadê a pingada, hein? Toda a moção que tá me dando Vai tá aqui, certeza que a pingada vai tá aqui Seguindo, o próprio que te mexe, tem essa outra, né? Vou garantir Não entendo nada, de acordo com o cenário Não sei o que Não, aqui Ué, cadê a pingada, no moral Seguindo, não tá aqui não, né? Saco Acho que tava aqui, né? Tô fora daqui, né? Peraí, amor, cadê o terror, né? Cadê o susto? Primeiro vejo foi que Caguei de medo Segundo aqui, tá a mão na ex-feira Só vim aqui Aí pode pegar o cartão, ok Aí tem outra opção, não sei, sai daqui, né? Puts, esse palmo, esse palmo mais bicho aqui, né? Praga no seu Carmo? Eu não tava muito, não, 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 assim Que eu assisto, bicho tem muita resistência Vai ser por isso Ok, tem um fusível, né? Esse fusível vai aqui, né? Eu acho Me lembro direito Deixa eu ver Ah, tem que ser mais fusível, né? Então, posso me ser fusível Deve estar aqui embaixo Ai, ai, ai Vamos ter aqui, né? Puts, peraí, preciso Preciso ligar aqui O fio deve usar muito Ok, finalmente Cargou o próximo vídeo Não, peraí, peraí, não, não, não Peraí, 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 paus, vítio, paus, vítio O jogo não, tá? Eu tenho que exclamar Algumas fotos aqui, né? Peraí, pessoal, eu vou não esqueça porque eu já volto o pessoal voltei aqui né a pesquisa começando a gravar tudo certinho né e rapaz já começa o susto aí a colabora a colabora a bolsa a boca é muito bicho é muito bicho eu não tô com chá que só pode que eu não sei como já que tem que ir assim você botou uma surta aqui até tempo uma susta assim ele olha só susto tomate aí todo amor eu tô tenso aqui abrigo a parte de cá que é se você ficou uma chance se eu não sei mas muito assim não cabece pingada eu não sei não quer se pingar eu não não sei se eu não dá se pingada agora o mapa do caderno de um aqui não sei da nível da caverna caraca e aí nós tamis e não bom o senhor vê nossa tem bicho pequeno para desportar para esse bicho para careta sei que se mata o que eu tô aqui né na vida o papel que eu não tava assim certo o meu tempo que é muito grande amor eu vim daqui né eu vim daqui eu tenho que ir para a direita a direita aí vai cima direita não soltando como é que tem que correr no moral eu cheguei aqui mostro as capas eu não sabia que ela disse para quem quer ter bicho mas não eu vou deixar eu deixar esse bicho né o que agora direita o pai do outro doido um pacu 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 ai que caramba só vou dar um pau aqui no vídeo achado até o que eu volto O que é isso? O que é isso? Ahhhh Qual que faleceu? É, eu vou dar um costume aqui, né? Se tiver perto de um susto, tal Volta aqui, né? O que é isso? Tá friúdo, né? Acho que eu ia dar um costume aqui, mas Eu acho que ia dar um Fio de espécie Um pouco mais Olha aqui, tá voltando Ih, rapaz E aí, espengaio E aí 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 né então não só peguei estão 14 balas na moral o que é que não chega foda aqui né e aí você pode pegar a porta chover o cara de dancada o quanto seu pai é o português colocar né que tosse uma vez e como sempre eu caminho de novo o lugar que eu tinha que ficar que aparecer é bem visto por aqui né o cara que eu estou resistindo cá e a minha filha morou só muito tudo o que eu já fiz que era bem que eu já fiz que era no instante de pesca e voce no vai ter de pesca um o que as voltas por e bom o que é o olho ainda espelhar mora o top a carta acho que tá falando aquele bicho que apareceu no primeiro vídeo naquela hora do começo do vídeo aquele bicho que deu até o que ele grita pensando que o bicho do estrangeiros é só um tiro como assim vocês essa tem na cabeça dele vai ser o bicho o meu peixe o peixe ainda não enxerga né o pai vai enxergar assim não sai 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 o apareceu essa trouxe a ela de novo e a nós caram 2 só voltei aqui e rapaz o e rapaz o ativo aqui o ativo nosso com o queijo médico escola bala e se usar logo quis que salvar que progresso né e bom que salve já ficando por aqui né nossa primeira prova de gravar de novo na moral e vamos fazer já ficando por aqui se você tem gostado se você tiver gostado deixa o like e não se inscrever no canal vai ajudar muito né até o próximo vídeo desse jogo aqui nasceu né que não são tanto de terror assim né e fui